Tó vinha linda Sim, tu tá demais Novinha linda Sim, tu tá demais Vem sentando se acabando Aqui no colo do pai Vem sentando se acabando Aqui no colo do pai Vai descendo, vai Vai, 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 vai No colo do pai Vai subindo, vai Vai subindo, vai Vai subindo no colo do pai Vai descendo, vai Vai descendo, vai, vai descendo no colo do pai Vai subindo, vai, vai subindo, vai, vai subindo no colo do pai Então vai menina, desce rebolando, com o dedo na boca vai até o chão Então vai menina, desce rebolando, com o dedo na boca vai até o chão Com o dedo na boca vai até o chão Com o dedo na boca vai até o chão Novinha linda, sim tu tá demais Novinha linda, sim tu tá demais Vem sentando, se acabando aqui no colo do pai Vem sentando, se acabando aqui no colo do pai Vai descendo, vai, 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 vai No colo do pai, vai subindo, vai, vai subindo, vai Vai subindo no colo do pai Vai descendo, vai, vai descendo, vai Vai descendo no colo do pai Vai subindo, vai, vai subindo, vai Vai subindo no palo do pai Então vai menina, desce rebolando Com o dedo na boca, vai até o chão Então vai menina, desce rebolando Com o dedo na boca, vai até o chão Com o dedo na boca, vai até o chão Com o dedo na boca, vai até o chão Esse é o Manu de Tô Lima É o perro do Youtube É nóis